Música 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 Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu liso tuas mãos Pois a dia vem de um dia Em que virás das cordas do meu violão que só teu amor provocou vem uma voz fala dos beijos nos lábios teus canto meu coração alegria voltou tão feliz amanhã desse amor o que é isso? 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 não adianta tomar cuidado eu vivo resfriado o ano todo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Amém. 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 De carnaval, canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.